E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Show, galera, o vídeo de hoje nós vamos lá ver se apareceu mais algum evento pra gente, tá galera? Na verdade mais alguma missão, né galera? Então eu conto com o apoio de vocês aí, brotando like, mil likes nesse vídeo, galera, todos os vídeos mil likes, né? Se o YouTube não estiver notificando os vídeos pra você, verifica se o sininho tá marcado e vai no canal às 12, 16 e 20 horas que sempre vai ter vídeo Last Day e Green Show, galera, aqui o canal é focado nesses dois jogos de sobrevivência, beleza? E vai aí embaixo, na descrição aí, tá o nosso grupo no Facebook, beleza? Dá aquele joinha aí pro tuba, vamos entrar aqui, galera, vamos entrar aqui, vamos ver qual vai ser, o que a gente vai fazer, tá galera? Se a gente vai ter que invadir uma floresta nível 3, uma pedreira nível 3, parece que a parada já tá ficando de noite aqui, ó, será que o sino vai tocar, malandro? Se o sino tocar, eu vou invadir, hein galera? Se o sino tocar, eu vou invadir, vamos ver essas paradas aqui, ó, vamos ver, ó, não tem missão nenhuma pra gente, tá concluído aqui, ó, matamos 5 outros jogadores Esse aqui é o pergaminho aqui, beleza? Vamos abrir todos que tem aqui, galera, vamos abrir todos que tem aqui, esse aqui é o 3, né? Se você quer saber o que contém, pá, vamos botar, opa, cliquei aqui Vamos botar, beleza, show, ó, origem da p... pestilência, pestilência, beleza? Vamos lá, aqui, ó, aqui, aqui são as missões que a gente tem que cumprir, né, galera? Aqui são as missões, esse daqui é o 6, beleza? Vamos ver aqui, ó, tamo com 3 já aqui, hein, galera? No 6, vamos lá, vamos no outro aqui, esse aqui é o 6 também, galera? É o 6, olha isso, ó, 4, galera, tamo quase completando, hein? Tamo quase completando ali, o que que acontece se completar, galera? Esse é o 17, esse é o 14, esse é o 8, esse é o 2, vamos no 2 aqui, beleza? Caraca, 14 e 17, rapá, que isso? Ó, ó, tem, haha, moleque Tem as parada todinha aqui, galera, o tubarão não gosta de ler, não Beleza, show, vamos aqui nesse daqui pra gente ver Pô, a gente vai dar ruim, né, galera? 4 de 17 Tá maneiro, beleza Vamos, vamos nesse aqui, ó, o 8, né? 5 de 17, notas do exilado Beleza Ah, tá maneiro, tá maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos gastar aqui, 6 Galera, tá complicado, aqui nós já completamos, né, galera? Esse aqui, ó Nesse daqui nós já completamos, beleza? Esse aqui, tá maneiro, ó, 2 barra 2 Esse faltam, esse aqui é o que tá mais próximo, galera Esse aqui que tá mais próximo aqui Aqui não tem evento nenhum Como não tem evento nenhum, o que a gente faz aqui, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o nosso chão Vamos dar uma olhada aqui no nosso chão aqui, galera Aqui a gente precisa de pedra e essa tábua aqui É a que a gente pega e bota mais caixote aqui, tá, galera? A gente tá precisando de caixote, isso mesmo Tábua e pedra, galera Tábua e pedra, beleza, show Pega aqui Isso aí, garoto, isso aí Vamos lá, vamos lá A gente precisa de farmar pedra, hein, galera? A gente precisa farmar pedra, ó Ó, tá vendo aí, ó? Como tá complicado aqui, ó Ó Vamos botar aqui, ó Beleza, show Pega aqui, faz aqui, ó Tá bonito Ah, aqui faz a caparadinha de ouro Nível... É, galera Começar a fazer... Aqui, ó Pegar o caixote aqui, beleza Show Vamos pegar esses dois aqui Eu não sei qual o... Baú de camponês E esse é o baú de soldado Deixa eu ver qual é o melhor aqui Baú de... De soldado, né, galera Baú de soldado Vamos meter o baú de soldado O camponês dá pra botar lá de boa Beleza, beleza Opa, o sino tocou, galera O sino tocou Nós vamos tentar pegar aquele esconderijo lá, galera Vamos tentar pegar aquele esconderijo lá Mas vamos botar nosso baú aqui, galera Vamos botar nosso baú aqui, ó Vamos construir ele aqui Beleza, show Pega o outro Cadê o outro? Tá aqui o outro Joga aqui, ó Beleza, assim mesmo, galera Assim mesmo Vamos ver aqui Caraca, o sino toca Tubarão fica arrepiado, galera Tubarão fica arrepiado Joga essa parada pra cá Beleza Vou jogar pra cá, galera Vamos jogar pra cá Será que isso aqui dá pra gente invadir lá, galera? Será? Olha a arma que eu tô aqui, galera Olha a arma que eu tô aqui, ó Tô com essa aqui, ó 26 36 Vou pegar essa daqui, galera Vou deixar essas paradas aqui pra gente comer Beleza E nós temos que fazer uma tocha, galera Temos que fazer uma tocha Será que tem tocha aqui? Vamos ver se tem tocha aqui Não tem tocha, tá, galera? Vamos fazer uma tocha aqui Por causa daquela pilantra daquela morte Maldita lá Que assusta a gente, cara Ela assusta a gente Beleza, vamos lá Tocou aqui Isso aí Já tô até arrepiado aqui, galera Já tô até arrepiado Beleza Pega aqui Essa parada aqui Tábua, né? Tábua e corda Beleza E corda Vamos fazer logo a nossa tocha aqui, galera Criamos a nossa tocha aqui Beleza Show Joga a corda pra lá E vamos guardar as outras paradas aqui, ó Tábua Organizado, né, galera? É organizado Aqui, ó Aqui é É organizado, né? Beleza Agora, galera O que eu tenho que fazer aqui, ó Meter a tocha aqui Beleza Que se ela aparecer, filho É só trocar, ó É Vamos comer uma frutinha que tem aqui, ó Vamos comer uma frutinha que tem aqui Vamos comer logo Uma, duas, três Se der vontade de vomitar A gente vomita aqui dentro Isso aí, ó É, moleque Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Beleza Show Espantando geral aqui Que se ela vier aqui Galera Na pedreira Ou na floresta Essa é a parada Onde a gente deve encontrar? Vamos na floresta, galera Vamos na floresta aqui E... Não, na verdade Vamos na pedreira Pra gente poder fazer aquelas pedras lá Pra gente poder... Apesar que precisa dos dois, cara Na verdade a gente precisa dos dois Tanto pedra quanto madeira Que é complicado, cara Acaba muito rápido Principalmente madeira, cara Principalmente madeira Vamos lá, vamos lá Vai ser assustador Mas a gente tem que ir, cara Tem que ir Complicou agora, moleque Agora que são elas Vamos entrar aqui E vamos ver, galera Vamos ver Hoje eu zerei uma, tá, galera? Hoje eu zerei uma Beleza, ó Vamos no miudinho aqui Sempre pela beiradinha Estratégia do Last Day, galera Estratégia do Last Day Pega aí Show Vamos ver onde ficam Os baús, né, galera? Vamos ver onde ficam os baús Pega aí, ó Tá maneiro Tem que ser rápido aqui No gatilho, hein, galera? Tem que ser rápido No gatilho Beleza Ó, os baús Os baús parece que fica Nessa posição aqui Tá, galera? Vamos ver aqui, ó De boa aqui, ó Vamos ver Vamos ver Rapaz Ah, moleque Caraca Veio esse lobão, galera Porra, veio esse lobão, mané Porra Será que completa ele, ó? Completou Completou, galera Completou Houve uma abaixadinha aqui, ó Cadê? Cadê o bagulho do Dos caixotes? Não é pra cá, não, hein, galera Das bolsas, né? Tem que ficar esperto aqui, hein, galera Tem que ficar esperto aqui Caraca, galera Putz grilo Ele tava com aquela arma Sinistrona, cara Galera Eu vou fazer uma parada aqui No jogo, cara Eu vou fazer uma parada aqui No jogo aqui, ó Vamos ver Vamos ver se vai funcionar, tá? Vamos ver se vai funcionar Aqui nesse jogo Vamos ver, ó Cadê? Cadê? Ó, vou fechar aqui Direto aqui, hein Deixa eu abrir tudo aqui A parada toda ali Não Tem que diminuir aqui, ó Vou fechar aqui, ó Ó Cadê? Cadê? Vem aqui Deixa eu diminuir aqui Vamos ver Vamos ver se vai funcionar, galera Vamos ver se essa estratégia vai funcionar aí Acredito eu que não Beleza? Vamos limpar aqui, ó Cachê Vamos limpar dados Forçar parada Beleza? A gente fecha aqui Vamos abrir o jogo E vamos ver Vamos ver se a gente vai perder A parada Caraca, mano Ele tava com aquela arma sinistrona, galera Aquela arma sinistrona mesmo Medonha, cara Dei mole Eu pensei Eu olhei rápido assim, cara Que o bagulho fica tenso, cara Fica muito tenso Eu olhei rápido Ih O que que acontece? Tem que ter comida ali, cara Na verdade tem que ter comida ali, cara Tem que ter comida ali, ó Já era, galera Não tem um salvamento aqui Infelizmente Não tem um salvamento aqui, ó Tá vendo aí, ó Perdi a porcaria da minha Da minha armadura Perdi aquela arma Pica das galáxias Beleza? Vamos lá Pega esses corretes aqui, ó Equipar com ele Beleza, show Porra Tá bom, tá bom Galera, é assim mesmo Vamos ficar bolado, não Eu tenho que ver como é que eu faço a mochilinha aqui, ó Galera A mochilinha aqui, ó Acorda aí aquela paradinha ali Vamos lá Acorda aí aquela parada ali Tem um evento ali pra gente, galera Tem um evento ali pra gente ali Vamos lá Pega essa paradinha aqui, show Porra Dei mole, galera Caraca Perdi aquela arma que eu peguei hoje, galera Peguei uma arma cabulosa hoje Mas tá maneiro Pega aí, ó Acorda e vamos fazer a mochilinha aqui Tá bonito A gente faz a mochila aqui Rapidão aqui Quem nunca morreu, galera? Quem nunca morreu Deixa no comentário aí Deixa no comentário aí Quem nunca morreu O tubarão também deu molinho Morreu Quando eu vi que, porra, era o sangue Meu sangue Eu não tinha reparado a armadeira e boladona, né, galera? Eu não tinha reparado a armadeira e boladona Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aqui O que tem aqui pra gente aqui, ó Encontre o covil do vizinho Encontrar o covil do vizinho, galera Vamos ter que invadir a parada dos vizinhos lá Será? Vamos fazer a nossa tocha aqui Joga pra cá Essa parada aqui, beleza? Vamos só que a nossa arma é mesmo A tocha A gente precisa de corda Não sei se a gente vai conseguir fazer a tocha aqui, galera Não sei Vamos ver aqui, ó Ah, deu pra fazer Rapaz, a gente precisa daquele item ali, cara A gente precisa daquele item ali Vamos lá Agora tô indo Tô indo bem armado, galera Tô indo bem armado aí Vamos pegar umas paradinhas aqui, ó Qualquer coisa eu pego mel, galera Qualquer coisa eu pego mel, beleza? Vamos ver se tem alguma coisa pronta pra gente aqui, ó Tem uma paradinha dessa daqui Show Olha lá, vem ela Vem a safada, galera Vem a safada Vem o safado, safada Caraca, até arrepia, malandro E ainda vem fazendo um som, porra, cabuloso, malandro Vem fazendo um som cabuloso Covil Vamos ter que vir aqui, galera Vamos vir aqui Porque aqui tem aquelas paradas sinistronas, né, galera? É É Demos mole Vamos na primeira aqui A gente buscar o Covil Eu vou encerrar o vídeo aqui Que Moleque Parada sinistra, malandro Ó Tem que ser rápido aqui, galera Tem que botar rápido aqui a tocha Ainda tava esquecendo que tá de noite, né, galera? Tá de noite Vamos ver aí, ó Covil Pega aqui, ó Paradinha pra gente aí, beleza Show Vamos ver aqui Se ficar encurralado aqui Já era, galera Pô, cadê a parada que covil aqui, galera? Deixa no comentário aí Onde a gente pode encontrar essa parada aí, ó Ó Não tem nada aqui nessa basezinha aqui, ó Vou-se embora Vou-se não é bem-vindo aqui Rapaz O bagulho é assustador, galera O bagulho é assustador Beleza Galera Deixa no comentário aí O lance do Covil aí Beleza E eu vou encerrar o vídeo aqui No próximo vídeo A gente completa essa missão, valeu? Com a ajuda de vocês Tamo junto Abração Fui